Música O Atitude BR veio até o segundo fórum de empreendedores, organizado pelo LID, Grupo de Líderes Empresariais, e viemos aqui buscar algumas dicas sobre sustentabilidade para você que tem um negócio. Como o empreendedor consegue ajudar o desenvolvimento social do país? No mundo todo, a pequena empresa e a microempresa é que sustentam o emprego de um país. Isso porque a empresa grande, ela se automatiza e faz uma opção de coisa. Então, é indispensável para esse momento maravilhoso que o Brasil atravessa, apesar de todas as crises mundiais, globais, que isso não tem jeito de não nos afetar, mas nós colocamos mais de 11 milhões de brasileiros para o mercado de trabalho só em 2010, quer dizer, então é muita coisa que está sendo feita no Brasil e é indispensável que se desenvolva essas pessoas que querem ter seu pequeno e seu micro negócio. Como é que a senhora enxerga a questão de negócios e sustentabilidade? Como hoje criar um negócio sustentável? Olha, não tem jeito de não ser mais. E sustentabilidade não é só ecológica. A sustentabilidade é do seu fluxo de caixa, da sua equipe, a sustentabilidade é de você procurar pensar na energia que ela pode terminar um dia, na água que você pode, é na embalagem que você faz, é nos produtos que você vende, como é que eles são comercializados, como é que eles são fabricados, é a sustentabilidade social, se não se emprega menor, se realmente... Então, assim, não se desassocia negócio de sustentabilidade. Você tem que ter... Seu negócio, para perdurar, tem que ser sustentável. Oferecimento Estadão PME